Fala galera da Rodais, tudo bem com vocês? Luiz Eduardo por aqui, né? QRA Dudu. Galera, algumas pessoas já sabem, né? Que eu vou começar a viajar agora para outros estados. E aí vocês vão acompanhar comigo, né? A nossa saída aqui de Estreito Maranhão. Pois é, galera. E aí, eu vou mostrar para vocês agora a minha saída do Maranhão depois de anos, né? Que eu não saía daqui do Maranhão, já estava com bastante tempo trabalhando só aqui no Maranhão, né? A galera sabe que eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado. E aí a gente fazia só Maranhão e agora estou tendo a oportunidade aqui de entrar no estado do Tocantins, né? Estamos aqui no município de Estreito, né? Já tem um vídeo de município de Estreito aqui no canal da Rodais. Inclusive, no começo do vídeo, eu comecei lá no Posto Fiscal, né? Mostrando a ponte para vocês. Na ocasião, eu não podia atravessar para o outro lado, né? E agora a gente vai atravessar para o outro lado do rio. Aqui é o rio Tocantins, né? Isso. Aqui eu e meu amigo Fernando Júnior, aqui viajando com ele, pegando uma carona, né? Passeando com ele. Conhecendo um pouquinho do mundo aqui afora. Vamos nós. Aqui é o Maranhão, Tocantins. Aqui à esquerda, a gente vai para a Carolina, né? Carolina e Balsas. E à frente, a gente vai entrar no estado do Tocantins. Beleza? Galera que está chegando agora no canal, não é inscrito no canal, convida você a se inscrever no canal, né? Ativar o sininho de notificações. E também deixar o seu like no vídeo, né? Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas que, porventura, gostariam de assistir. Esse tipo de conteúdo. Beleza? Vamos nós. Vamos saindo aqui de Estreito Maranhão, no sentido Tocantins. O primeiro município ali é Aguiar Nópolis, né? Isso. Aguiar Nópolis. Estreito. Alô, galera de Estreito. O vídeo de Estreito bombou. Agradecer a todo mundo aí que curtiu e assistiu o vídeo de Estreito Maranhão. Aqui é o posto fiscal da saída, né? O posto fiscal do lado do Maranhão, de quem vem do Tocantins. Aqui em Estreito tem dois postos fiscais, né? Do lado do Maranhão. E aí a gente já vai parar ali. Do outro lado, né, meu brother? Do outro lado. Tocantins. Começa tudo. Positivo. Tá aqui a famosa ponte. Eu me lembro que eu parei o baúzinho, vim aqui à direita. Fiquei olhando. É, eu digo que não dá. Hoje já não é Marlin Mitrum. É. Vamos atravessar agora aqui, galera. Rio Tocantins, tá aí a placa, né? Ponte sobre Rio Tocantins. Rio Tocantins, 533 metros. Ali é a ponte do trem, né? Rio Tocantins. Verão, né? Rio tá baixo. Ali a gente consegue ver as comportas ali na frente. Deixa eu dar um zoom. A barragem. Ali é a barragem, é. Barragem de Estreito. Beleza, meus irmãos? Aí o Tocantins aí, ó. Lá no fundo tá a barragem de Estreito, ó. O sol tá batendo de frente, acho que não vai dar pra vocês olharem direito. Essa região aqui é toda inundada, né? Olha aí. Nossa paisagem de cima. Já em solos tocantinenses. Olha aí, cara, essa prainha aí. Bacana. Areia. Tá bem aí. Vamos aqui, galera. Passamos da metade da ponte, já estamos em território tocantinense. Positivo. Aqui vai ser no município de Aguiar Nópolis, do Tocantins. Um abraço pra galera de Aguiar Nópolis. Aí, ó. Galera de Aguiar Nópolis, do Tocantins, que já tá chegando no canal da rodada, já tá deixando o like. Já tá se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Tá aí a placa. Palmas 497, Brasília 1146, Goiânia 1261. Vamos dar uma paradinha aqui no posto fiscal. Parafins aduaneiros. E aí, Coritaca. Coritaca daqui a pipou. Só no Tocantinense. Só no tio. A Araguaína vai sendo o destino hoje, né? Beleza? Já, já a gente volta novamente. E vamos nós, galera. O vídeo tava em zoom, né? E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou eu aqui galera, aprendi de caminhoneiro né, estou observando aqui, pegando as manhas com ele, está me explicando como é que funciona os trâmites Vamos nós Próximo ano aí, quem sabe né, já vou estar trabalhando aí oficialmente como caminhoneiro, na safra do grão, se Deus quiser John efeito... Laguna Zanotto Palmeiras e Tocantins já ficou ali na lateral Beleza galera? Estão mostrando aqui ao longo da BR Final de tarde Pessoal, vou mostrar muita coisa pra vocês Não só os municípios Por onde eu for passando Mas o dia a dia da gente A vida de caminhoneiro Carregar, descarregar Movimentação, como é que é nas fazendas A galera também que Assim como eu, tem interesse de um dia vir pra cá Pra trabalhar com o caminhão na safra Trabalhar com o grandeleiro Com o caçambão Pra vocês já irem começando a ver Como é que funciona a coisa Galera dos nove e É, galera dos nove Futuramente vou entrar Pro clube aí da galera dos nove Beleza meus irmãos? Aí eu vou gravando fazendo os flashes pra vocês Os povoados, os municípios Vai ter município que a gente vai passar por dentro Outros não, outros a gente vai passar na BR A gente vai ficar à direita Beleza? Mas eu vou registrando pra vocês Tudo aqui no CDR Valeu galera, fiquem todos com Deus Abraço pra vocês Tudo de bom!